É rapaziada, mais pior do cu saindo lá ó É, na hora que ele passa na frente ele quer Tá bagaceira Tome linha E vai, e vai, e vai Nossa, que bonito Eita, bicho bravo Segunda-feira, 13 de março de 2023 Deus pirarucu dando show aqui no Recanto Fábio, hein E vai, pô, olha, quer ver Eita, maravilhade Nossa, que grandão Eita, tá no olho, hein rapaziada Esqueiro Recanto Fábio, é isso aí, show de bola Ó galera, ó, eles tão subindo aqui, ó Tão subindo bem aqui os pirarucu, ó Deixa eu ver se eu consigo filmar pra vocês aqui, ó Ó, ó, ó Uma beiradinha, rapaziada Tá um fervo de pirarucu aqui nesse cantinho aqui, ó Perto da lanchonete Beleza? Show de bola aí, rapaziada Eita, tá um fervo de pirarucu, ó